Quem é? Tô indo! Tiago! Tiago, não escuta! Eu tô no hospital abandonado! Eu tô vendo a caminhonete. Quem que tá no hospital abandonado? Tiago, você? Eu tô no hospital abandonado! Eu tô no hospital abandonado! Tem alguém no hospital? Quem tá no hospital com o carro? Eu tô no hospital abandonado! Eu tô no hospital! Eu tô no hospital abandonado! Tem alguém na escuta? Tem alguém aqui? Alô? Tem alguém aqui? Se alguém tiver me ouvindo no rádio, eu tô no corredor! No corredor verde, azul... Tiago, é você? Tiago! Léo! Abaixa, Renato! Levanta! Vum, vum, vum! Você tá bem, mano? Nossa, mano! Que bom, mano! Eu sei que tá aqui, mano! Virou um caos, mano! Tá todo mundo... Cadê todo mundo? Eu não sei, Renato! A gente precisa sair daqui agora! A gente vai morrer, Renato! Vamo ter um acampamento! Vem comigo agora! Pega a sua arma! Vem! 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 Vem, Renato! Vem! Vem, Renato! Você tem um acampamento? Tem, mano! Tá logo ali na frente, Renato! Aqui, vai! Vai, vai! Tá cheio de morto-vivo aqui, mano! Vem devagar, Renato! Vem devagar, Renato! Vem! 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 Tem muitos, Renato! Tem muitos! Vem! Eu falei pra você, Renato! Mano, tem muitos, mano! Vem! Meu Deus do céu... É tudo muito infectado! Vai, skrna! F***! Nossa senhora mano Eles são muitos As costas é nato Olha pra todos os cantos mano Aqui dentro, dentro da janela Meu Deus do Céu mano Titei em cima do terado Thiago Isso Tá aqui logo na frente do acampamento Onde está o acampamento Thiago? É logo aqui Renato Onde está o acampamento Thiago? É logo aqui Renato Onde está o acampamento Thiago? É logo aqui Renato Onde que é? É aqui Não, vem mais, vem As costas, as costas É aqui? Não Aqui ó, sua direita O que é aquilo lá no corredor Thiago? Não sei Renato A nossa casa foi invadida Tá todo mundo parecendo morto-vivo nas ruas O bicho comendo bicho Não deixa você andar Como assim morto-vivo? Não sei Renato, a gente tá mandando desde cedo que eu saí de casa Eu consegui montar esse acampamento aqui velho Que meus amigos, você não... Eu achei que eu tinha te perdido cara Eu achei que eu tinha te perdido Eu acordei com o negócio daquele batendo na minha porta Mano, tentaram... Mano, o negócio me atacou O que que é isso mano? Eu levantei, peguei tudo que eu vi pela frente Renato A camoneta montei Consegui montar esse acampamento Mano, eu não tô aqui velho Escutei sua voz no rádio Falei... Eles tão aqui mano Tem muitos ainda Coloca alguma coisa aqui pra fechar Isso que você montou aqui Thiago Tudo que tinha dentro da camoneta Consegui trazer pra cá Renato Foi o máximo que eu consegui Eu tenho um colete pra você Coloca esse colete já Consegui... Cadê todo mundo? Não sei Renato Acordei, não tinha ninguém dentro da casa Eu acho Você quer sentar mano? Quer tomar um café pra gente dar uma relaxada? Senta aqui comigo que eu vou te explicar tudo que tá acontecendo Mas cadê todo mundo? Não sei Renato Sumiu todo mundo velho Não dá as costas aí pelo amor de Deus velho Eu vou fazer um café pra frente Eu não sei o que tá acontecendo Renato Só sei que eu acho que eu perdi todos os nossos amigos Tem muito morto vivo aqui dentro Senta aqui Você tem certeza que a gente tá seguro aqui? Tenho que sim Renato Eu quero que você me explique o que que aconteceu mano Eu assim... Eu juro que eu tinha te perdido Renato Mano eu... Eu acordei com uma abatição de porta E tinha uma pessoa toda desconfigurada Morta São mortos vivos Eu não sei se sou zumbi Eu não consigo entender Mano Eu catei o carro Fugi de carro Não tinha mais nenhum carro na garagem A rua estava um caos Não estava todo mundo fugindo de casa Mano Mas as pessoas... Com sangue por causa do corpo Tem gente comendo gente, cara Tem certeza que a porta tá segura, Thiago? Tem, tem certeza Mano... Cuidado Mano... Tem muitos Tem muitos Seis pessoas aqui moram Mas não se preocupa, Renato Mano... Mas a gente tem que achar nossos amigos, mano Renato... Eu vi todo mundo morrendo, cada um pronto no canto Eu não sei aonde tá os moleque Eu não sei Mano... Eu acho que... Eu sei aonde deve tá o Renan, mano Por que você acha isso? Existe uma velha trilha Onde a gente andava de moto Quando tudo saia do controle Quando ele brigava com alguém, tá ligado? Ele ia pra lá, mano Eu tenho certeza que ele deve tá lá Você quer montar alguma coisa pra gente ir pra lá? Mano... Eu acho que a gente... Vamos pegar o carro e vamos... Eu sei onde tá essa trilha, vamos? Agora não Vamos esperar... Vamos dormir aqui hoje Esperar amanhecer E logo cedo a gente sai Mas e esses... Esses bichos que tão na porta? Mano... Quando tá bem de dia, mais de dia Provavelmente eles vão tá mais quietos E a gente consegue... Sair mais tranquilo Pode ser? Então vamos descansar Vamos descansar E amanhã a gente vai atrás dos bilhetes Pode ser, fechou? Foi o máximo que eu consegui, Renato É isso Você vai ficar de guarda ou fico? Eu fico primeiro Pode ir descansar Tome Que foi, Renato? Tiago? Levanta, levanta! Pode levantar! Tiago? Levanta, vem aqui... Vem, pode vir... Certeza... Pode vir, já foi embora... É tudo um sonho? Não... Não... Pode vir, é só um... Fica tranquilo, não faz muito barulho Vem... Não faz muito barulho Não faz barulho Ainda tem alguns ali Senta aqui Dormiu bem? Descansou? A gente fez vários pesadelos Vamos montar tudo o que a gente precisa agora, os coletes A gente tem uma arma suficiente pra gente Pouca gente vai no carro assim Só deve ter um zumbi agora batendo No máximo A gente vai sair, montar na camoneta e ir atrás do Renato Se conseguiu montar, realmente eu não tinha visto isso aqui Pode tomar, vamos tomar um café que a gente vai precisar Que é bem longe de onde a gente vai agora, provavelmente Se você conhece a velha trilha, né? Conheço, eu só não sei como chegar Se você me guia Então vamos, prepara as coisas aí Pega o mate-armo que eu consegui e vamos Eu preciso algumas armas, mano Chega aí Tem várias armas aqui Pega uma arma aí Pega o máximo que você puder, né? Acho que tá bom, mano Tá bom? É por aqui a trilha, né? A entrada, só lembra onde é a entrada, mano É sempre a direita aqui, ó Vai ser na nossa direita Tem mais que olhar pra gente não filmar muito a vez Só que a gente não sabe como tá aqui Logo ali, ó E aí